Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Em mais uma resposta da ciência diante da pandemia da Covid-19, pesquisadores da UFSCar desenvolveram um adaptador que ajuda a diminuir o risco de transmissão do vírus em casos de intubação, principalmente a profissionais da área da saúde. O método e o dispositivo foram registrados como patente junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o apoio da Agência de Inovação da Universidade. E quem está comigo hoje para falar um pouco mais sobre a criação e as especificidades desta tecnologia é Daniel Bratz. Docente do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. O Bratz é também líder do grupo de pesquisa Centro de Desenvolvimento e Prototipagem Maker para Inovação em Engenharia e Saúde. E ele nos contará também, nesta conversa, como o grupo foi estruturado e, nesse contexto todo, como a pandemia articulou pesquisadores, resultando em ações de combate à Covid-19, com patentes, projetos e grupos de pesquisa. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Ciência UFSCar e muito obrigada pela sua participação conosco hoje. Olá, Adriana. Olá para todos aqueles que nos ouvem. Com muita alegria que eu participo aqui com vocês em mais esta iniciativa, que é algo que tem mostrado um pouco do que é feito dentro da UFSCar. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar hoje, falar um pouco sobre esse dispositivo e outras ações que nós temos desenvolvido nesses últimos anos. Legal. Professor, então, para começar o nosso bate-papo, a gente vai começar falando sobre o adaptador registrado aí como patente, né? Conta um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia de criar esse adaptador, em qual contexto exatamente e como que ele funciona na prática. Legal, Adriana. Então, o contexto de criação desse adaptador, a gente pode falar que surge já no início da pandemia, quando nós tivemos aí as primeiras notícias vindas de outras localidades, até de outros países, que falavam bastante da falta de equipamentos de proteção e do movimento maker sendo uma forma de resposta ágil para essas demandas que estavam surgindo naquele momento que nós tínhamos uma grande incerteza e já impactos consideráveis em toda a cadeia logística desse tipo de material, desses itens. Então, né, nós, naquela época, nós organizamos, né, através de algumas, de uma rede, né, de alguns pesquisadores e alguns profissionais da área de saúde, um movimento para a produção das face shields, né, aqueles escudos faciais. E aí, essa aproximação também fez com que esses profissionais da área de saúde nos trouxessem outras demandas, especialmente de adaptadores, por conta até mesmo do processo, né, de fabricação, de toda a logística que envolve a compra desses materiais que são bastante difíceis. E, no nosso caso, através da impressão 3D e, né, a modelagem desse material em três dimensões, a gente consegue produzir localmente, né, então, algo que a gente consegue fazer, e aí, né, nós fazemos bastante testes e, posteriormente, a gente consegue validar isso. Então, foi nesse contexto que surgiu, né, a produção, a prototipagem, né, e depois a ideia de produzir esses adaptadores aqui pelo nosso grupo de pesquisa, o CDPRO. Certo, é interessante como é um movimento que acompanha a qualidade, né, então foi uma resposta aí para o cenário da COVID-19. E como que funciona esse adaptador na prática? Aí, já entrando também em relação aos materiais, quais materiais que foram utilizados aí no seu processo de produção e algumas características que você considera que foram importantes para a sua criação? Sim, legal. Então, esse adaptador, né, ele, a gente, não, o nome oficial dele é um oclusor, mas a gente também chama ele de casinha pelo formato dele. A ideia é que ele possa ajudar no travamento que é realizado junto a uma tampa que vai no tubo que faz, né, o processo de intubação. Então, na verdade, ele não chega a entrar em contato com o paciente, mas ele é utilizado pelos profissionais da saúde que estão fazendo a intubação para fazer esse travamento do tubo para que, né, num processo de intubação, o vírus que, por acaso, esteja, né, no pulmão do paciente, não seja expelido pelo tubo para todo o ambiente, onde você tem ali alguns profissionais da área de saúde, dependendo do contexto do ambiente, até outros pacientes internados no entorno. Então, a ideia é que esse adaptador, ele trave, né, a proteção e faça com que os profissionais estejam, então, menos expostos ao risco de se contaminarem, né, e aí eles ficam também mais seguros no sentido de fazer o processo ali de intubação, né, ele sabe que aquela tampa está travada e que ela não sai facilmente, ela vai poder fazer, né, o seu trabalho ali com um pouco mais de segurança. E aí, sobre os materiais, Adriano, como nós aqui usamos a impressão 3D, esse tipo de tecnologia já tem algumas possibilidades, mas a gente fala assim, sempre tem aqueles que são os mais comuns, né, os materiais que são mais comuns. No nosso caso, a gente utilizou um material que é bastante conhecido, que é o ABS, né, que é uma sigla aí para um nome que é bem mais complicado do polímero, mas que é, né, bastante fácil de encontrar comercialmente, né, então nós compramos os filamentos desse material que já são específicos para as impressoras 3D. E isso, né, a gente consegue comprar em diferentes cores, com diferentes características, e aí, a partir disso, nós conseguimos produzir os protótipos e entender questões da espessura necessária, o formato, o design para que se encaixem diferentes padrões existentes de tubos e conectores. Então, foi um processo aí, né, que a gente costuma falar, que demanda vários testes e também, né, uma troca intensa entre os profissionais e pesquisadores. Legal, professor. Você comentou sobre isso, mas acho legal a gente deixar claro também aqui no podcast, que, então, para o paciente, o processo continua o mesmo, continua sendo seguro, porque já, como você mesmo comentou, essa casinha aí que vocês criaram, ela não entra em contato direto com o organismo da pessoa, certo? Acho que é legal a gente até deixar isso bem claro. Exato, exato. E, nossa, isso é importante mesmo, Adriana, porque quando a gente projeta algo para o ambiente hospitalar, nós temos que ter um cuidado muito grande com os materiais, os processos envolvidos, especialmente quando eles entram em contato, né, com o paciente, quando eles têm ali, né, eles podem gerar algum tipo de trauma ou algum tipo de reação adversa, como uma alergia, uma contaminação e coisas do tipo. Nesse caso, né, nós só tivemos que garantir que esse material pudesse ser esterilizado para entrar num ambiente hospitalar, né, mas ele não precisaria, então, ter esses outros cuidados que eu comentei, porque ele não entra em contato. Ele é algo que é utilizado pelo profissional da área de saúde, né, junto com outros conectores, junto com outros tubos, e aí, esses outros materiais, sim, né, que são certificados para esse tipo de uso, que entram em contato com o paciente. Então, ele não muda, né, nada para o paciente que está ali no processo de incubação, né, não traz um impacto direto para ele. Ele traz esse impacto de aumentar a segurança para os profissionais da área de saúde e, eventualmente, para outros pacientes, caso, né, eles estejam ali presentes no mesmo ambiente. Certo. Em relação, assim, ao grande diferencial aí da patente, o método e o dispositivo, como eu disse, foram registrados como patente, e são inéditos para esse tipo de uso. Então, eu entendo que vocês fizeram aí uma busca e não encontraram nada semelhante, inclusive as intubações, elas são comumente feitas sem trava hoje, né? Então, como grande diferencial, acho que a gente pode dizer que, em relação a esses procedimentos, hoje, geralmente, eles são feitos sem trava e aí torna esse ambiente mais suscetível. É isso, né? Exato. Nós fizemos uma busca ampla em base de patentes, não só no Brasil, mas também na base americana e na base europeia, para a gente entender o que existia na época que nós começamos o desenvolvimento, e nós encontramos, né, algumas coisas relativas ao processo de intubação, mas, especificamente, sobre essa proteção adicional que era o que a gente estava buscando, de fazer com que, durante a intubação, diminuísse o risco do vírus ir para o ambiente, nós não encontramos nada. Então, isso, né, nos deu a certeza de que realmente era algo inovador, que, né, poderia contribuir para, né, aumentar os níveis de segurança, né, das pessoas envolvidas, e foi por isso que a gente prosseguiu o estudo com o apoio da agência de inovação para fazer o registro dessa patente. Então, hoje, nós temos já a patente depositada, né, o que permite com que a gente faça essa divulgação, com que a gente, né, coloque isso até como uma possibilidade que empresas, indústrias que estejam interessadas em colocar isso no mercado, de uma maneira estruturada, possam, então, né, a ter, a ser detentoras dessa patente, né, fazer o licenciamento dessa patente. Legal, professora, você comentou aí sobre as empresas e vem a minha próxima pergunta, que é justamente sobre isso. A tecnologia, então, ela foi desenvolvida em escala laboratorial e distribuída para hospitais na cidade de São Carlos e região aí, nesse cenário da pandemia. Agora, em relação às empresas, as empresas que tiverem interesse em produzir esse dispositivo, elas conseguem produzi-lo em larga escala, o custo do material, ele é viável, por exemplo, para grandes produções? Com certeza, Briana. Eu vejo assim, esse tipo de produto, ele, na maneira como ele foi projetado, concebido, já tinha, lá na sua concepção original, a questão da viabilidade técnica e comercial, né, então, o nosso objetivo sempre foi ter algo que fosse simples de produzir e barato, né, não adianta a gente ver como, não é um desafio do projetista, chegar em soluções simples e acessíveis, né, porque é claro que a gente consegue fazer muita coisa através de projetos complexos e caros, mas que depois eles se tornam enviados. Nesse caso, não, a gente imagina que através da produção de um molde que vai ser utilizado num processo de injeção plástica, por exemplo, será possível produzir milhares de unidades por dia a custo, né, um custo unitário aí de centavos, então, se é algo bastante acessível, né, para as redes públicas e particulares de hospitais, de serviços de saúde, de maneira que vão, né, a gente entende isso como um ponto bastante favorável. Eventualmente, até os próprios fabricantes dos tubos, né, dos equipamentos de intubação, eles podem também se interessar e colocar isso como algo que faz parte ali do kit, né, dos equipamentos hospitalares que eles já produzem. Excelente, professor Bratz. Essa patente, ela é um dos exemplos de resposta da ciência que é a pandemia. Agora, falando um pouquinho, de uma forma um pouco mais ampla, esse cenário, ele acabou articulando pesquisadores para criar ações de combate à COVID. Então, além de patentes, houve também a formação de novos projetos, grupos de pesquisa, você comentou um pouquinho inicialmente, mas acho que é legal a gente detalhar, envolvendo, inclusive, pesquisadores de áreas com saúde, engenharia, você pode nos contar um pouquinho mais sobre as iniciativas nesse escopo? Sim, claro, e eu acho que é algo bastante interessante, porque, apesar de, aqui na UFSCar, nós temos vários departamentos, diferentes áreas do conhecimento, especificamente sobre essa temática, né, de saúde e engenharia, eu creio que existiam poucas interações, e, a partir do contexto da pandemia, isso foi bastante ampliado, né, então, eu falo aqui pelo Departamento de Engenharia de Produção, mas eu sei que nos outros departamentos de engenharia, a realidade não era muito diferente, e aí, a partir, então, desse desafio que nos foi colocado, acho que houve uma aproximação, aproximação, no primeiro, num primeiro momento natural, né, buscando soluções, buscando, né, esse, esse auxílio à sociedade, e, posteriormente, né, no nosso caso aqui, nós resolvemos estruturar isso como um grupo de pesquisa, por entendermos o potencial que existia, né, nessa interação, e aí, por isso que a gente, né, criou esse grupo chamado CDPRO, que até então não existia, né, a gente deu, quis desde o início, dar essa cara de um espaço maker, né, o maker space, que a gente fala também, por conta dessa possibilidade de inovar numa área, né, em duas áreas, que são a engenharia e a área de saúde. Então, nós fizemos isso, nós temos a participação de docentes de departamentos diversos, como, né, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, engenharia química, engenharia de produção, engenharia mecânica, nós também, né, temos colaboradores aí de outras universidades, como aqui, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, da Universidade Federal do Paraná, e alguns outros pesquisadores, pós-doutorandos, mestrandos, e técnicos também de laboratório. E aí, só para você ter uma ideia, assim, da capacidade, né, desse potencial, desse, né, dessas novas colaborações que foram possíveis a partir dessa união que houve aí no período da pandemia, nós participamos de um edital da FINEP, que é uma agência de fomento de inovação e pesquisa, e nós conseguimos, né, um recurso considerável para um projeto de três anos, né, com bastante recurso para bolsas de pós-doutorado, mestrado, iniciação científica, para desenvolvimento de equipamentos de tecnologia assistiva. Então, né, esse já é um dos resultados, né, então a patente foi um dos principais resultados que nós tivemos até agora, agora a participação, né, e a conquista desse, de recursos para esse projeto também, é algo que nos chama bastante a atenção, além dos equipamentos mesmo que nós pudemos produzir, né, então foram mais de 20 mil face shields entregues, né, para mais de 100 cidades do interior do estado de São Paulo e do interior do estado de Minas Gerais, e entre outros vários dispositivos que nós desenhamos, projetamos, fizemos aí vários protótipos e pudemos colaborar. Então, a gente entende aí que são muitos pesquisadores, né, não vou falar o nome de todos aqui, porque, né, obviamente ficaria bastante longo, mas eu, né, fico bastante feliz em poder, né, coordenar essa equipe, né, ter tantos colegas aí juntos para trabalhar nessa área que tem se mostrado bastante profícua e traz aí um grande potencial de contribuição direta para a sociedade, né, não é algo que a gente costuma ver muitas vezes críticas, falando que a pesquisa, ela fica dentro da universidade, esse é um caso claro que a gente pode ver, né, uma contribuição direta, né, e rápida para a sociedade. Muito bom, professor. E agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa e já pegando o gancho nessa sua resposta, como que você avalia a importância da criação dessas iniciativas e aí, falando mais de perspectivas do grupo de pesquisa, inclusive num cenário pós-pandemia, mas eu entendo que, assim, existem muitos pontos positivos que devem vir para ficar mesmo, né, num cenário pós-pandemia, mesmo, enfim, como, por exemplo, essa articulação de pesquisadores, aí de diversos departamentos e universidades. Então, é um grupo que foi criado aí nesse cenário de pandemia, mas eu enxergo que há várias perspectivas nesse cenário pós-pandêmico que esperemos todos que, né, estejamos nesse caminho. Exato, né, essa é a nossa esperança que a gente possa, finalmente, caminhar, né, para uma situação onde todos estejamos mais seguros, em ambientes presenciais e aí eu, né, reforço, assim, a importância que nós temos enquanto participantes desses projetos de pesquisa, enquanto professores, mas também pesquisadores de equipamentos e de situações onde a gente consiga melhorar, né, os ambientes de trabalho, os ambientes de estudo para a sociedade. Então, eu vejo com que, né, esse tipo de iniciativa, ela permitiu a aproximação dos pesquisadores, permitiu com que a gente interagisse, né, com profissionais, com a sociedade como um todo, né, eu aqui na minha prática, né, desses projetos que eu desenvolvi, né, nós interagimos com muitas prefeituras, com profissionais do SUS, tivemos contato também com muitas empresas que vieram, né, nos procurar para ajudar naquele cenário. Eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado e eu acho que agora a gente precisa levar isso para as nossas atividades futuras. Então, nós temos aqui ideias, né, de desenvolver novas práticas para a graduação, novos projetos de pesquisa, né, a própria extensão que é essa, né, esse tipo de atividade que permite com que a gente interaja e contribua com a sociedade, eu tenho certeza que, né, existe aí um potencial muito grande que poderá ser desenvolvido, né, e aí, no nosso caso especificamente, né, a estruturação desse grupo de pesquisa, desse espaço, né, maker que envolve tantas pessoas, tantos pesquisadores, profissionais, e com certeza, né, nós teremos aí, poderemos receber estudantes de graduação e pós-graduação no futuro, acho que tudo isso, né, nós poderemos daqui a alguns anos olhar para trás e ter bastante orgulho, né, do que a universidade pôde fazer, a resposta que ela pôde dar e contribuir para a nossa sociedade. Sem dúvida, é um trabalho muito importante, inclusive, como você mencionou agora no final, para a formação aí de pessoas, né. Professor Bratz, muito obrigada por essa conversa e te parabenizo pelas suas pesquisas aí tão relevantes realizadas até o momento, meus parabéns. Obrigado, Adriana, e eu, né, reforço que, né, aqui estou, né, como coordenador no momento, mas somos bastante pesquisadores, né, tivemos participação de alunos, de profissionais, então, eu creio que tudo, né, foi resultado de um trabalho em equipe, né, todos de maneira, né, sempre voluntária e buscando, né, o melhor para a universidade, o melhor para a sociedade e eu fico feliz, né, com esse reconhecimento ao trabalho de todos nós. Muito obrigada, professor. E lembrando que empresas interessadas em realizar a transferência da tecnologia e viabilizar a produção da patente em larga escala podem entrar em contato com a agência de inovação da UFSCar. O e-mail é o inovação arroba ufscar ponto br. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Adriana Ruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em arroba ciência underline UFSCar.